Então você coloca as duas pontas pra dentro, certo? E tira elas e mede, pra saber se estão do mesmo tamanho, certo? Você vai aí, mede elas aí, pronto. Viu que tá no mesmo tamanho? Você começa aí, beleza? Vou começar aqui com o lado direito. Você pode começar o lado direito, o lado esquerdo, não importa. Mas vou começar com o lado direito aqui, beleza? Como eu falei, você vai por cima, beleza? Vai por cima, vou tentar dar um zoom aqui. Pronto, vou colocar mais pra cá. Você vai por cima aqui. E coloca por baixo aqui, beleza? Cruza por baixo, certo? E vem com a outra. Coloca por cima. Cruza por baixo. Vem na outra. Vai por cima. Cruza por baixo, né? Pronto, guerreiros. Quando chega aqui no final, certo? Quero ensinar o besouro aqui pra vocês. Como vocês podem ver, ó. Tá bem aqui. Tá um pouco feio. Por quê? Porque tá um pouco frouxo, né? Como vocês vão ver. Quando você colocar seu pé, você vem acolhando ele, beleza? Vai tá um pouquinho assim feio, mas você já pode ver, ó. Tchau.